Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês mais um recebido de uma amiga muito querida, a Maria Carvalho Costa, que tem canal no YouTube. Vou deixar o link do canal dela para vocês visitarem, conhecerem. É uma pessoa extremamente carinhosa, muito doce e vocês vão adorar. Quem gostar, se inscreve no canal da minha amiga querida, ok? Então vou compartilhar o recebido. Chegou no início, acho, no início da semana, no final de semana. Estava na casa do meu filho e ontem, quarta-feira, ele veio aqui na minha casa me entregar. E quero abrir com vocês e compartilhar. Então não sai daí, entendeu? O que foi que a minha amiga querida enviou para a Maria Cristina. Então vamos lá, abrir aqui com vocês o pacotinho que a minha amiga querida enviou para a Maria Cristina. eu vou adiantar aqui a abertura e já volto com a caixinha aberta. Ok? Olha só que a minha amiga enviou e vou abrir agora. está aqui com uma fita adesiva. Vou tirar. Ok? Os quatro lados da minha amiga enviou com muita segurança. criança. Olha só que lindo. Uh, olha o carinho da minha amiga. Olha só. É muito linda e querida. Olha que coisa. Deixa eu ver aqui. aqui. Este primeiro hino que ela enviou para Maria Cristina. Uau. 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 Olha que chiqueza. Uau, meninas. Olha que coisa mais linda esta posteira. Ai, que coisa linda. Ai, que coisa linda Maria Carvalho. É de imã. Olha que coisa. Que linteza. Deixa eu tirar esta aqui e colocar. Vou viajar com ela. Vou viajar com ela. Olha que linda. Uau. chiquérrima, chiquérrima amiga. Amei. Adorei, adorei, adorei. Linda, linda, linda. Deixa eu fechar aqui direitinho para mostrar a vocês de pertinho. Olha que lindeza. Olha que gosto. Amei amiga. Não precisava. Meu Deus do céu. Linda, linda, linda. Deixa eu colocar a minha piseira aqui. E olha os prendedores de cabelo. Que coisa mais delicada e linda. Deixa eu tirar aqui do saco. Olha que coisa mais delicada e linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Muito obrigada amiga. Lindo, lindo, lindo. Adorei. Deixa eu colocar aqui. Ai que coisa. Ai que coisa. Olha essa caixinha. É assim que eu te amo. Olha que lindo. Ai que coisa. Olha, olha. Que fofurice. Meu Deus. Olha que coisa. Olha que coisa. Olha, olha, olha. Que coisinha mais linda. Muito, muito. Caixinha que veio este chaveirinho. Quando aberta. Olha só. Tem um coração dentro. E diz várias coisas lindas. Muitas pessoas poderiam. Muitas pessoas poderiam amar você. Mas nenhum amor seria maior que o meu. Mesmo que você não esteja perto de mim. Ainda assim poderá sentir que estou com você. O meu amor não se apaga. Não se afasta. E não faz promessas. Eu simplesmente amo você. Eu simplesmente amo você de todo o meu coração. Olha que coisa linda. E um coração aqui dentro. É muito amor. Obrigada amiga querida. Um beijo em teu coração. Obrigada amiga querida. Olha o beijo em teu coração. Que coisa mais linda. Deixa eu ler. Ai que coisa. Olha. Isso é transmissão de pensamento. Isso é transmissão de pensamento. O maridinho não está podendo baixar a cabeça. Ou ficar muito para trás da cabeça. E tinha falado que ia comprar. Isso daqui para poder viajar. Com o pescoço mais aconchegado. E olha só o que veio dentro desta caixa. Este lino. E eu já sei o que é. Só entregar. Amiga querida. Amiga querida. Você não existe. Que coisa. Que transmissão de pensamento. Olha que coisa. Nem acredito. Nem acredito. Que coisa mais linda. Amiga querida. Incrível! 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 Agora Maria Cristina vai ler o bilhetinho que a minha amada enviou. Olá, meu amor. Espero que goste dos simples mimos. É de todo o meu coração. Quando viajar, esse companheiro de viagem te acompanhará e sonhará comigo, com certeza. Um beijo e um longo abraço em ti. E quando voltar ao Canadá, dê um abraço no seu Fernando por mim. E quando voltar ao Canadá, dê um abraço no seu Fernando por mim. Amo você, Maria Carvalho. Minha amiga querida, o Fernando está aqui no Brasil com Maria Cristina. Ele não tem aparecido nos vídeos, mas ele veio com Maria Cristina. Ok? Então vou dar um beijo e um abraço nele hoje ainda. Tá certo? Amiga querida, você sabe que mora no meu coração. Eu só tenho a agradecer tanto carinho. Não tenho palavras, nunca terei palavras suficientes para agradecer tudo isso que eu estou vivendo. Só aquele lá de cima, com o manto sagrado, é que abençoa, protege, agradece, faz tudo por vocês. Ok? Um beijo grande no coração e muito obrigada pelo carinho. Dona Maria Carvalho, obrigado por o presente. Quem vai usar isto sou eu, sabe o que eu sou. E vai já ser agora no próximo avião. Olha, eu vim com a Cristina aqui para o Recife há seis semanas. Vinha todo bonito, barbeado. Mas desde que aqui cheguei, não fiz a barba até hoje. Como nós nos vamos embora daqui por três dias, eu no próximo sábado vou tirar a barba toda para chegar ao Canadá. Todo bonito, outra vez, tal e qual conforme sair de lá. Muito obrigado pelo presente. Muito obrigado pelo abraço. Ainda não o recebi. Mas olha, olha que ele está a chegar. Tá bom. E até à próxima. E até à próxima.